Música Bom dia, quem fala é a Playgamer, hoje eu tô falando pra vocês com mais um vídeo E hoje galera, tô dizendo aqui pra vocês mais um vídeo aí de racha com os inscritos Que tanto vocês gostam aí, pra ver que é o melhor, pra mandar um salvezão especial Pros três primeiros que ficarem no pod, beleza? E eu tô aqui com o Zéu pra fazer companhia, né Zéu? Dá um oi Zéu? Fala aí galera, tudo bem com vocês? E só um vai ganhar um salve Porque eu vou ficar em primeiro e o salve vai ficar em segundo Ah, sei não, sei não, hein Sei não, hein, mãe Sei não, hein, mãe Olha, já dá pra roubar aqui, mas nós não vai roubar não Porque nós é... Eu não sei como é essa corrida, espero que ela seja boa Se ela for ruim Paciência Mas é a vida, ai meu Deus, Luiz, ai meu Deus, tô me fechando aqui A gente se bateu ali, ó Ah, você é o amarelinho Isso Sai Nossa, eu tô voando em cima de você ali Ixi, ó Ai meu Deus Nossa senhora Ai, ai, arruma, arruma, arruma Ih, ó Quem tá na vantagem Ih, ó Calma Galera do céu Ah, droga Mano, e galera, nesse momento eu vou estar na BGS Só que agora eu tô em casa e tenho que gravar 13 vídeos Ah, eu caí, não Que azarzinho da peiga O que aconteceu? Eu vi Eu não sei o que aconteceu ali Foi a gravidade Nossa, do nada esse carro branco apareceu em primeiro Nossa, o Luiz Gamer tá milhão aqui O Luiz Gamer, ele tá milhão, cara E se esse vídeo sair depois da BGS? Não vai sair depois da BGS Nunca, nunca Nunca ele vai sair, tô usando Ai meu Deus Nossa, pior que de madrugada a gente ficar tão retardada, né Nossa, o espiralzinho da pega Sai, Luiz Gamer Ah, nem precisa fazer o espiralzinho se não quiser, né Ah, é, fiz de bobeira aqui Fiz pra perder meu tempo mesmo Porque eu sou idiota Eu também fiz É porque embala mais, eu acho Sabe quando você é idiota com a pessoa, então? Sou eu na vida, sabe? Idiota com a pessoa Você na vida? Sabe? Nossa, tomara que eu caia dentro, né Uh, caí dentro Caraca, foi por pouco Onde? Ali Ai, caramba Mal bagulhoso aqui Uma espiralzão da pega Eu perdi controle, eu saí voando Não, é, quase saí voando também Ô, louco, tá em primeira? Como assim? Tá Ô, louco, a garota tá tirando Tá tirando com a cara dos miserinhos Olha só Falei, eu sou uma pessoa pra ganhar salve Será? Eu acho que eu vou errar por bobeira Porque, ah lá, já errei aqui Eu não posso nem falar, sabe? Porque se eu falo, acontece É, errei por bobeira Caraca, recuperei, recuperei, recuperei Porque eu Ó, o cara errou Boa Ah, eu vou errar também Nossa, eu fui certinho, que bom Eu não acelerei Caraca, que cagada Não, não errei Meu Deus, que cagada que eu sou, velho Hoje o mundo tá a meu favor, não é possível Amém, obrigada, meu Deus Aquele agradecimento, né? Ai, meu Deus Curvosa aqui Eu tirei o pé aqui Nossa Corridinha é chave demais Serei vossos? Duas Só das habilidades da pega Eita, pega Isso já vai acabar a primeira volta I don't know, man I don't know I don't know I don't know Quase morri, meu Deus Pra mim tá faltando Menos de 10 checkpoints Ah Aê, boa Vou acabar agora Primeira volta, vou acabar agora Eita Nossa, tô jogando muito O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? What's happening, man? Olha lá, sempre Não posso elogiar muito Não posso elogiar muito Senão eu me emociono toda E já viu, né? Você conhece É o segundo lugar Deixa eu passar logo ele Eu acho que é o Luizinho Luizinho manda zé What? Caraca, os caras tão a milhão mesmo Não tem brazadinho Pois é, tá uma pra trás Ah, não Eu sempre caio fora aqui Ah, ele vai me passar Não é possível Ele vai me passar Muito obrigado, engenharia Ah, ele me passou Ah, tava tão feliz em primeiro, man Acabou ainda não, man Mas eu tava feliz em primeiro, man Olha só Que miserinha Ah, eu girei ele Eu girei Vai embora Não, eu também girei toda A gente girou tudo Eu tava pegando o vácuo dele Putz Ferrei ele Bonito Ele dá pra Porra, Aguimar Meu Deus do céu, hein Aguimar Meu Deus Ele acabou de encerrar Ah, então tudo certo Nossa Nossa Tem algo muito errado aqui Tem algo muito errado aqui Eu não sei Deu uma gravidade Tá bem, Aguimar Mas é Poxa Pena que eu recupero, né Mas me ferrou toda, velho Tu acha que não foi mim? Foi proposital Com certeza Ele ficou Meu Deus, Aguimar Agora eu fico em último Uou Show de bola Vamos lá, galera Não vamos dar rage, não O que aconteceu? O Alfredo me esperou Valeu, Alfredo Nós Ele te girou? Me girou Obrigada, Alfredo Talvez você joga bem Né? Bora, galera Eita, pega Uma voando aqui Ai, caramba Provo que sabe, hein Oi? Provo que sabe Por quê? Porque eu te girei E você desvirou o carro É, você também Provou que sabe, hein Me girou e saiu fora Correndo, miserinha Mano Eu não te girei Porque eu quis, não Se eu te girar Porque eu quisesse Ia ser bem pior Rolou Aí é verdade Sim Mas acho que eu vou Só mandar um salve Pro Léo Gamer mesmo Aquele miserinha Que eu dei rage Mas eu tô toda ferrada Porque ele tá em terceiro É o Alfredo que tá em terceiro Não, é ele É, pra quem não sabe Ficou falando que eu era desumilde Com o Léo Olha lá Deixei ele voltar no comando Mas é isso Se fosse outra pessoa Não ia deixar ele voltar no comando Na real Esse cara aí foi mó desumilde Só entrou na corrida Pra jogar e vazar É, não sei Da última vez Ele falou que caiu Tal Então eu falei de boa Mó desculpa Né Ai Mó curvosa Ai, caceta Vem aqui Aí, bora, galera Ah, vai ficar em segunda, mano Tava mó feliz em primeira Bora Explodir toda Só pode eu ficar em terceiro Quer ver? Ah, não Ah, não Achei que ia ficar em terceiro Tá em segunda Tô Termina aí Minha posição aí Aê Minha posição Nossa Se eu não tivesse me girado Mas eu não fiz nada Foi o Alfredo que te girou Foi você que me girou No ar, miserinha E me ultrapassou Então, mas você me ultrapassou Se não fosse você me girando Olha lá Fiquei brava Nossa, meu moleque girou Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Felizmente não ficamos em primeiro Por causa do Zéu Mas bora ver aí Ah, claro Que aí a gente vai mandar um salve Porque no caso é o Alfredo Ele vai terminar? Terminou já Acho que ele já terminou Terminou O Alfredo aí, um salvezão pra ele Ficou em terceiro lugar Ficou aí no pódio Ficou aí o Zéu E depois o Alfredo Então, salvamos aí, galera Comentem aí que vocês acharam do vídeo Se vocês querem mais aí Racha com os inscritos Arregaça no like Deixa bastante like aí nesse vídeo Que só vamos Eu sou Inocente É nóis Valeu e fui